E aí jogadores, é PDR aqui. Como? PDR tem que treinar a apresentação da live. É verdade. Eu queria muito que ele fizesse outros desafios assim. Eita, calma aí, fica em cima disso, rapaz, que eu tô com um... Ah, o que isso aqui é? Ó, lembrando que o Willing fez chorar, tá? E você tá nessa moleza aí, ó. Eita, que isso? O bicho me batendo aqui? Ah, o bom que eu tô usando um fone pentemo, gente. Que faz eu quebrar a minha imersão com o jogo. Ah, o que isso? Quem tá me batendo? Ó, o braço no palco, escuta. Aí, o que dá velho, porque vai morrer. Vou morrer. Pra uma porta, ó, pra uma porta. Ô, moça. Tá vendo? Vem cá, moça. Eu sou jornalista, não foge de mim, não. Senhora? Senhora? Senhora, vem cá, senhora. Senhora. Desculpa, senhora. Fica aí, senhora. Fica aí, não. Tchau, tchau, tchau. Não, desculpa, eu vou embora, vou embora. Desculpa aí. Desculpa aí, moça. Voltei, voltei. Desculpa, senhora. Desculpa. Nossa, mas aqui eu não tô perdidão, rapaz. É porque eu acho que você tá voltando aqui pra fazer. Caraca, quem tá me batendo, meu? Moça, eu sou só um jornalista. Deixa eu... Desculpa aí. Caraca, todo mundo quer te rebocar um pouquinho, hein? O pessoal não aceita a rede globo aqui. Que deselegante. Eu sei que eu resolvi que eu sou muito ruim. Que isso, que isso, que isso? A segunda o que? Calma aí, moça. Moça, fica aí, moça. Calma aí. Deixa eu voltar aqui pra dentro. Não consegue, né? Quem ia poder atacar uma pedra pra poder te trair, né? Poderia, mas isso não é farquois? Não, 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 não. Ah, meu? Ô, moça. Ah, caraca, eu vou fugir pra onde der. Tá ficando no escalto, né? Vou fugir pra onde der. Dá uma ciência, dá uma ciência. Tá ficando no escalto. Caguei, caguei pra esse pessoal aí. Vou correr. Ó, cheguei num lugar. Olha aqui a corrente. Achei a corrente que eu preciso. Mas tá pendurada, né? Como é que eu vou pegar a corrente? Ahn... Ih... Tem gente aqui? Todo lugar tem. Como é que eu faço pra pegar a corrente? Tem que tacar uma pedra? Vai, moleque. Se tiver gente aqui dentro, eu tô fudido. Eu gosto de Winnie Pratt. Ah, cara, dá uma ciência aí. Desculpa te incomodar, desculpa. Ah, velho, acabou. Ferrou a minha vida. Nossa, desculpa. Dá uma ciência mesmo. Ah, bola, bola, bola. Nossa, posso chutar? Que isso? Carfe, tá cheio de gente aí. Vai, menina, abra a porta. Abre a janela, 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 abre a janela. Eu vou entrar aqui dentro, fecha a porta aí. Ah, se tiver gente aqui, acabou. Morreram. Se tiver gente aqui, acabou. Ah, a janela, abre a janela, abre a janela. Deixa eu ficar aqui. Posso botar com a nativa? Tem gente aí. Ah, posso me curar. Ah, se você me ver... Ah, não. Calma. Não vê embaixo da fila da mãe. Ah, tu é cego? O cara não é cego. Oh, meu Deus, coitado. O cara não é cego. Ele não enxerga. Poxa. Meu Deus, por que eu toco essa música o tempo inteiro? É toda hora ver um cowboy aqui. Poxa, os cowboy não me deixam. Levanta, boy. Levanta, meu amigo, por favor. Eu vou vir aqui, eu vou abrir essa janela aqui. Vai pra fora, vai pra fora. Oh, perfeito disso. Queria uma escadinha. Aí, cala a boca, meu irmão. Não, no Hipercheto eu não disse nada, não. Quem disse que eu sou eu aqui? Gente, mãe, que nervo. Socorro. O cara tá cagando, gente, de medo. Fica quieto aí, Hipercheto. Me ajuda aqui. O cara é cego, o cara é cego. É cego, é cego, é cego. Não, não, não. É cego, é cego. É cego. Opa, opa, opa. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, não. Ai, desculpa, amigo. Desculpa. Eu vou embora, não vou embora. Cara, até um cego, cara, te matou. Nossa, cara, pra onde que eu vou? Que isso? Dá bica, dá bica, dá bica. Meu Deus, tu vai parar pra curar mesmo? Sério? Se não posso curar andando, como é que eu boto habilidade pra curar andando? Não, gente, Jesus. Eu vou voltar lá pra minha escadinha. Pessoal tá vindo aqui? Caramba, o cara não quer curar. Ah, não botei pra curar. Eu acho que eu vou alimentar essa hashtag de Wadzee. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu achei a corda pra botar aqui. Como que eu vou pegar a corda? Não sei. Gente, vai ser mais uma live de eu aqui preso. Tá bom, choro. Ó, tem uma hashtag rolando aí com teu nome. PDR Cagão. Cagão, sem exceção. O meu sovaco tá suado já. Ai, meu Deus. Eita. Esse pessoal aqui, ó, tem uma boa audição. Ah, não, vem pra onde eu tô indo. Como é que pode? Vou andar em pé mesmo. Carota, tá retardada? Tá retardada? Jogou água na cara, velho. Não, não sei. Ó, tô tocando música de novo. Aí. Não. Por que eu pego a corda? Posso pular aqui dentro? Vai, menino. Entra na barra da cama, por favor. Ai, meu Deus. Entra na barra da cama, por favor. Cagão. 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 A árvore não tá lá em cima. Mecanismo. Cadê o mecanismo? Só vejo a escada. Ou a corda. Tem como subir lá em cima, talvez? Vou tentar subir. Ah, não, 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 não. Me deixa em paz, gente. Me deixa em paz, por favor. Fica aí, fica aí, embaixada aí. Ninguém me viu, ninguém me viu. Eu tô com medo de ler comentários, hein. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Não, cara, não, não. Sai. Cara, levou uma bicuda no meio da fuça. Ai, não. Não consigo, cara. Caralho. Mô, só mais cia. Calma aí atrás. De repente dá pra subir, é mais atrás. Amigo, fica aí, amigo. Não, amigo, não vem aqui. Vai embora, vai embora. Vai embora, caralho. Chama da mãe, cara. Eu vou vir pra cá. Acho que dá pra subir aqui, olha. É, esse aqui que é o caminho. Achei o caminho. Vai interagem, por favor, moça. Eu acho que não era nenhum nem outro, hein. Tá certo. Achei o mecanismo. Agora eu posso pegar a corda. Speedrunner. E, ô. Pega a corda. É speedrunner. Tá, por favor. Caralho, velho. Tem um homem tocha agora. Ó, o Vintage te falou. Confia no pai que é Gigi. Ai, eu tô confuso. Não sei mais de nada. Esse jogo faz eu perder a noção do sentido. Ah, quase, você tá se cagando todo aí. Que phô para sustentar. Tchau. 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 Tchau, tchau.